Ah, meu amor, já é a minha voz. Não, a soma ótima. É, quer dizer, quer dizer. É, quer dizer, quer dizer. É, quer dizer, quer dizer, quer dizer. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu, não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um amor Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar na tua casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e morro Mas com essa cana eu só vou levar Meu filho ao nome do nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar do bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E eu quero ficar ao choro Mas dessa cana eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Não é bem essa parte Não é bem essa parte Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar na tua casa inteira Eu choro Mas nessa cana eu só vou levar Eu quero nunca Eu sou aquela pessoa Eu tô te vi